Quando as bases de código crescem e várias pessoas contribuem, é importante manter a qualidade do código alta. Uma das ferramentas para melhorar as habilidades da equipe, e ao mesmo tempo evitar que mudanças de código introduzam bugs críticos, é usar revisões de código. Garantimos que a pessoa certa, ou grupo de pessoas, sejam imediatamente notificados, para revisar certas mudanças permitindo o Code Owner. Com o Code Owner, podemos definir quem é responsável pela base do código, e atribuir revisores na Merge Request. Vamos considerar este exemplo. Sou desenvolvedora e quero contribuir neste arquivo. Adiciono Doctrins a esta função e crio a Merge Request. Na visualização da Merge Request, um grupo de aprovadores foi criado automaticamente. Uma pessoa e um grupo de pessoas foram mapeados automaticamente para revisar minha mudança. Como desenvolvedora, enquanto a base de código cresce, não me preocupo em encontrar o caminho, a pessoa ou o grupo certo. Os Code Owner fazem isso. Vamos inverter. E digamos que agora sou uma das Code Owners. Para configurar, crio um arquivo Code Owner sem extensão. Precisamos de uma sintaxe específica e diferentes combinações disponíveis, além de maneiras de mantê-la legível e fácil de entender. Por exemplo, organizar Code Owner. Colocando-os em seções, e nomeando cada seção entre colchetes. Essa pessoa revê as alterações no arquivo RIDME. Que faz parte da documentação. Inserimos o nome do arquivo e do usuário do membro da equipe, definindo o aprovador da Merge Request. Na linha 6, temos um caso interessante. E se eu não quiser uma única linha, mas um diretório? Ou não uma pessoa, mas um subgrupo inteiro do meu projeto? Para serem aprovadores e analisar uma Merge Request? Nesse caso, insira o caminho do diretório ao lado do grupo e do subgrupo designados como revisores, para fazer alterações nos arquivos deste diretório. Este exemplo mostra que não importa a localização no projeto, o usuário será automaticamente atribuído, como aprovador e Code Owner de qualquer arquivo com uma extensão Python. Vamos voltar ao exemplo da Merge Request. Podemos ver essa configuração no widget do Code Owner. Vamos adicionar Code Owner para testar esse projeto. Podemos criar nova sessão para testes. Quero selecionar todo o diretório. E ao lado vou atribuir este usuário como Code Owner. Ao usar o Code Owner, evita sacrificar o Time to Market. Ajudando a manter um processo de aprovações e revisões de código simples e eficiente, sabendo quem é responsável pelos itens das bases de código. E aí Legenda por Sônia Ruberti